Ai, gente, sinceramente, eu não tô mais aguentando não, eu tô destruída. Destruída você sempre foi, né, Brice? Galera, agora que a gente acalmou um pouquinho, né, desculpa voltar naquele assunto, Clê, mas você faz aquele vídeo pra mim agora, por favor? Ai, eu não tô com cabeça. Eu sei, foi muito deselegante, minha mãe assim, sabe, mas daqui a pouco ela aparece na outra vibe, te pede desculpas, pode fazer pra mim, por favor. Tá bom, tá bom. Você é uma alma incrível, o nome é simples. Você senta e modela, aí eu vou performar. É? É. Se me permite, eu posso te ajudar? Que acho que eu podia filmar. Tá bom, então câmera ok, a modelo deslumbrante ok, o performa maravilhoso ok. Porra! Bem, o climão continua ok, né? Vamos lá, Clê, senta ali. Brie, ó, tem até a luzinha. Ai, meu Deus. Não, é, relaxa, face. Pronto, Brice, fala gravando. Tec 1, gravando. E, e, tchá, e, aí, tchá, e, aí, tchá, e, aí, que vai entrar a música nessa parte. E, tchá, 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 tchá. E, pode cortar. Nossa. Meu Deus, gente. Viu, foi rápido, indolor. Foi bom, foi bom. Canário, depois avisa o Fravio que eu vou precisar dele. Eu tô querendo um muso pro meu próximo vídeo. Tive um insight aqui. O tema vai ser, é, soca no rabetão. Mas, pra isso, tu tinha que ter um rabetão, né, ô bunda de griro. Não, mas, falando sério, a gente brincou aqui, foi legal, foi bacana. Mas, gente, precisamos pensar na minha mãe. Clê, meu Deus, Clê, olha o material. Gente, você é muito, é fotogênica. Muito, muito, maravilhoso. Muito, eu vou postar agora. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou ver a gracinha. Amor, muito obrigado. Eu não falei para essa porra? Tu continua aqui, ô, Clê? Olha, Clê, tu não me queria, olha, porra. Eu vou voltar pra minha casa, porque eu já não tô me sentindo bem. Vamos lá. Vamos através. Eu não quero falar de muito pra essa dança, pra essa fofoqueira, pra essa piranha, pra essa mulher. Calma. Pode ser verdade, a gente não sabe. Calma, Gracinha. Ela tá gomaleando mais. Calma, minha mãe. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Amor, meu Deus. Amor, olha eu. Ai, que maravilha. Meu Deus. Olha, meu pai. Vai lá, morena. Olha aqui, eu acho melhor você sair. Sai. Canário, por favor. Leva, leva essa delícia pra cá. Quer dizer, cuidado, cuidado, leva ela pra fora, por favor. Eu acho que ela teve espasmo. Mãe, volta do espasmo. Mãe, olha eu. Ai, sempre bom, sempre. Quem é essa? É o Vingador? Graça. É a Brite. Não, não sou a Graça, sou a entidade. Entidade? Eu sou a entidade passageira. Que entidade é essa? Eu sou a Pacotó. Pacotó. Broxa. É, você é broxa, ele é gay e ela é feia. Tu é feia. Tidade, rapa ou pega aqui? Epa, epa, epa. Gente, ela tá com a entidade mesmo. Como é que ela sabe essas coisas todas? Falou na lata. A entidade tá pedindo que a mamãe tá quase pra fazer uma passagem. E a passagem tá cara porque é de leito. Então vamos ajudar. Não chora não, filha, que tu é feia demais, senão a entidade dá um suavoco lá pra cima. Ai, vai, calma, vai, calma. Eu sou do teatro, mãe, na boa. Parou? Eu não tô fazendo teatro, não tô fazendo teatro, sou mentiridade. Olha aqui, a entidade tá querendo falar pra vocês que vocês vão ter que fazer toda a vontadezinha da mamãe. A mamãezinha é muito exigente, não é? Tá bom, querida. A gente faz tudo que a senhora quer. Pode pedir, entidade. A mamãe quer muita coisinha, viu, seu molela? A entidade vai querer um pouco de... É, vai embora, vai embora. Ah, ela foi embora. Ah, ela foi antes de pedir, que bom, né? Gracia, meu amor. Oi, eu mandei ela subir, eu tenho poder sobre ela. O que você quer? Pode pedir. Ah, vou querer um pouquinho de ovos mexidos, uma linguiça, tá? Eu queria que vocês estão anotando, eu queria também, na playlist, coloca para lomas, eu também queria poder curtir um pouco de rata e yoga e cristais. Cristais. Na minha vulva. Ah! Olha aqui, não adianta fazer drama não, tá? Porque vocês não dão valor enquanto viva? Quando eu morrer, vai querer chorar no meu buraco. Licença! Não, eu não morri, não vem chorar no meu buraco, canário. Ô, 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 graça, ô, graça. Olha só, a Cleonice, ela tá lá fora. Ela tá querendo falar com você, para ela de ser braba. Não é, mãe. Não sei, não sei se eu devo perdoar. Pô, senhora, cadê a ressignificação das coisas? É, mãe, mas que tá certo, mãe, que acho que tu tem que aprender a dar o outro lado da face. Nossa, o que eu mais fiz na minha vida inteira foi da face. Nossa, na bochechona da chupaca, era uma face, a outra, tá toda facetada. Dá licença, graça. Ah, lá, lá. Olha a oportunidade de ter. Eu sei que eu vou conseguir olhar na cara dela. Querida, elegante. Eu sei que eu vou conseguir olhar na tua cara, Cle. Ô, graça, olha só. Fala. Eu jamais teria alguma coisa com Moreira hoje em dia. O que a gente teve foi passageiro, graças. É, passageiro eu também tive um monte, né? Porque eu peguei o passageiro do 474, 560, 421. Por favor. Não, por favor, digo eu. Tá, eu quero saber do teu filho. Não sei se eu vou conseguir mais olhar na tua cara. Eu não posso ter filho, graça. Ai, ai, quebra. O que é o homem, então? Meu filho é adotado. Ah, gente, não, 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 não. Ai, que que é uma pena agora. Nossa, eu chego. Aqui, eu vou deixar o negócio. Se tu quiser, eu posso fazer uma barriga de aruguel. Não! Não sou a maioria, que beleza. Olha, é... Pelo amor de Deus. Nossa, agora você chegou a pegar no meu... Ué? Porto Galinha da Angola. Que ponto é esse? Tô fraco, tô fraco. Tô fraco, tô fraco. Terra samba, lembra? Tô fraco, tô fraco. Onde é um terra samba não é nada mal. Tô fraco. Que legal. Desculpa, não tinha nada a ver. A gente pode esquecer tudo, então? Pode, pra quê? Se você me der dinheiro, eu posso esquecer com mais facilidade. Ah, então eu vou te ajudar mais, tá bom? Ai! Meu Deus, meu Deus. Olha, você é a coisa mais linda, eu te perdoe. E pode ser até filho do Moreira, eu tô casando. Ô, graça, ô, graça. Oi, 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 oi. Eles estão procurando pela Cleonice, ó. Cleonice Maria do Rego. Eu mesma. Eu não sabia que tu carregava Rego no nome, não. A senhora está presa por estelionato. É isso, tá maluco, querido? Querido, ó, eu coloco a mão do meu marido no fogo por ela. É, usava ong de fachada pra lavar dinheiro. Gatinho, ó, com licença, com licença, gatinho, tudo bem? Você tem Insta? Ah, não, desculpa. Eu tô doado com a questão, assim. Gostaria de te perguntar, como é que vocês descobriram ela aqui? Ah, foi um vídeo de maquiagem que postaram na internet. Ai, Cleme, desculpe, não foi minha intenção. Não foi. Desculpa, sério mesmo. Na internet? Nossa, de preço de quem? Ai, que culpa que eu tô. Ai, como você tá? Ela me olhou com fúria. Ela me olhou com desprezo. Cara, mas tu só faz merda. Gente, como é que eu ia saber que meu vídeo ia viralizar na internet sem esse sucesso? E agora, Graça? É, é sim. Ô, Moreira, pelo menos agora eu vou ter dinheiro pra poder visitar a sua menina na cadeia. Dinheiro? Dinheiro não é tudo, não, Graça. Você trata os teus amigos como qualquer coisa, é ou não é, gente? Não, querido. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito, aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, aí eu vou tomar uma honra. Ai, eu vou tomar uma honra. O que, querido? Eu vou fazer fugir. Dá o dinheiro aí pra eu comprar uma honra. Vamos fazer fundir. Eu vou fazer fundir com essa uva que tem pra... Fala, filha. Ah, será? Bora, vou comprar vinho, então. Então, vamos comprar vinhos e fundir. Ah, porque eles acham que pobre não pode comer fundir. Me dá seis mil. Ele quer fundir com o dia. Me dá seis mil. Me dá seis mil. Vamos fundir. Dá mais umzinho. Dá mais umzinho pro salão. Dá mais umzinho pro salão. Quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Ele! 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 Obrigado.